E aí galera, beleza? Fazendo um teste aí no novo ângulo aí A galera pediu pra modificar Pra fazer alguns vídeos desse tipo aí E o vídeo fica meio longe de mim Daí eu vou ter que Gravar e depois mexer nele aí Não venha pista, só venha dentro da gabina aí São 17 horas e 34 minutos No dia 25 de agosto de 2015 Tô só com cavalinho, vou fazer um puxa aqui pra De Araucária Tamo aqui no estado do Paraná Tamo aqui pertinho da empresa São José dos Minhaes Cheguei agora há pouco de Tubarão Aí vamos fazer um puxa ali Puxa é uma viagem pertinho que tem aqui Pegar uma carreta que tá lá na Audi Fábrica de carro Que tem aqui da Volkswagen Pegar uma carreta vazia lá E lá carregar e depois trazer de volta E aí como é que ficou esse ângulo aí Estranho né Panela batendo aí Aí você tem mais a movimentação dentro da gabine mesmo Mas você não vê nada externo Esse ângulo aí seria bom pra um caminhão manual Pra você, o cara via as trocadas de marcha e tal O tempo do motor Mas como eu falei, o caminhão é dramático Não tem muita, muito o que ver Vou achar uma posição boa Pra filmagem Acho que lá não tem que ter de volta de caixinha Não tem que ter de volta de caixinha Não tem que ter de volta de caixinha Vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá. Curitiba 16 graus agora Por um lado Lá para Santa Catarina Está bastante garoto Chovendo bastante E não está chovendo Mas está garoto Obviamente está chovendo Uma movimentação A CIDADE NO BRASIL Esse ponto que retorna aqui é um pouco complicado Esse cara praticamente tem que parar no meio da pista E... O que é que você quer? Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Beleza.